E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu fiz o unboxing dessa edição do Carcaçone de aniversário que a Devir mandou pra gente. Fortaleceu o canal, mandou essa edição de aniversário. Eu fiz o unboxing na Twitch e vou mostrar pra vocês agora. Em breve vai ter o review do Carcaçone em geral aqui. Mas antes disso, vamos pra um papo rápido. O Aftermath tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath BG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. Independente de qual você escolher, você já participa do grupo do WhatsApp do canal e de sorteios mensais. Então, além de fortalecer a nossa criação de conteúdo, você ainda corre o risco aí de ganhar coisas. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, essa loja online no sul do Brasil que você pode comprar. A Márcia vai embalar com todo carinho e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz camisas temáticas de jogos de tabuleiro. A bolsa pra você carregar seu jogo de segurança. E que eu sorteio todo mês aqui no canal pros apoiadores. Caneca, porta-dado de couro, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre imprimindo aqueles componentes pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal pra fortalecer. Dá aquele joinha e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Fazer o Carcaçone. De 20 anos. Que rapaziada, isso aqui tá sacanagem. Tá lindo demais, né? Isso aqui tá sacanagem. Isso aqui tá irado. Isso aqui tá irado. E ó que eu nunca tive... Eu nunca tive um Carcaçone pra chamar de meu. O clássico. Eu recebi há pouco tempo o Carcaçone Caçadores e Coletores. Que eu gostei muito. Fiz lá live. A gente jogou gameplay. Fiz review. Fiz tudo. Mas o Carcaçone, Carcaçone. Zudo mesmo. Nunca. Nunca tive. E agora eu tenho pra chamar de meu. Porque a Devi fortaleceu mais aí. A Devi botou o manual aqui fora. É isso mesmo, Kaká? Não, não, manual não. É só um... Um disclaimer? É um disclaimer com o que que vem dentro, essas coisas. Eu cortei com o maior cuidado. Peguei esse plásticozinho e guardei. Hum. Tá bonitinho. Eu falei, ah, vou guardar. Deixar aqui dentro, né? Pra ver qual... É, deixei dentro o manualzinho, tá ligado. Deixa eu ver se eu consigo cortar fofinho também. Ele vem com uma expansãozinha do Rio, né? Vem com a expansão do Rio. Vem com mais alguma coisinha, cara. O Rio e o Abade. Isso. Mais 20 peças... 20 peças totalmente inéditas. E agora o tile inicial, se eu não me engano. É um tile diferentão, grandão. Um minuto eu vou pegar o meu que a gente vai conversar junto. Pera aí. Valeu, vai lá. Tá bonito, né? O que eu tô falando aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui vem na parte de trás do plástico do Carcassone. Que vai te falar alguma coisa que ele te explica o que vem de novo. As expansões que já vêm dentro dele. Então, como eu faço aquele esqueminha de tirar o tampa de trás e deixar aqui o plásticozinho, ó. Pra galera que gosta de tirar... Ah, eu quero abrir o jogo, mas quero deixar o plástico protegendo, ó. Quem veio novo aí, porque veio de olho grande nos unboxing de hoje... Eu tiro aqui o tampo de trás e deixo o plásticozinho aqui pra proteger. Aí, isso aqui, eu vou deixar guardado lá dentro. Esse Carcassone tá lindo demais, mas eu prefiro pegar o Tick to Ride por ser mais jogado aqui. É isso aí, Marquinhos. O Tick to Ride também é o que eu jogo mais fisicamente falando, né? Carcassone, eu jogo muito ele na versão do BGA. Cara, olha que límite essa parada aqui, ó. Aplicação de verniz nas paradinhas. Mano, o manual tá de sacanagem. O papel do manual tá de sacanagem. Cara, essa caixa aqui tá esculacho do Carcassone, mano. Essa caixa do Carcassone aqui tá esculacho. Klaus Jürgen Wörth. Eu sou muito suspeito pra falar desse Carcassone, porque eu sou muito viciado. Carcassone e Catan, pra mim, eu gosto muito. 20 anos, mano. Eu acho que é o seguinte, a pessoa que fala mal de Carcassone e Catan, tu já tem que desconfiar. É, meu irmão. Tem uma geração nova que não... Cara, assim, não deu pouco pausa. É essa geração que, porra, paga a pau pelo Pifster, por exemplo. É a geração que chegou nos board game e só tinha Pifster no mercado. Mombasa, Great Chester and Trail. Ai, caralho, Pifster. Ai, você é foda, Pifster. Ai, joga na minha cara. Porra, meu irmão, Pifster... Pifster mandou bem? Mandou. Eu nunca vi um designer no espaço de 4 anos lançar vários blockbusters foda. Mas ele também não é essa porra toda, não, mano. Hong Kong é uma merda. Pronto, falei. E todo mundo aí, ó... Ai, o Pifster é foda, não é? Não é o caralho. Hong Kong é uma merda. Hong Kong é uma merda. É ruim pra caralho. O pessoal fala que gosta pra não virar e falar que o Pifster fez jogo merda aí, quando ficou de olho grande. Achou que ia vender tudo que fizesse? Ah, vamos fazer aqui essa merda aqui. Vamos todo mundo comprar. Até hoje eu não esqueço a menzinha de Hong Kong no teu prédio e os malucos tudo com a cara de gol contra, mano, jogando. Leandro Pires, Castelão... Aquele dia foi foda. Aquele dia foi foda. Porque o Leandro ensinou errado. Então a experiência foi uma merda. Irmão, o Leandro Pires, o Castelão... Porra, vamos jogar um novo jogo do Pifster. Em Piriri, Pararã. O Pifster é foda. O Pifster bate na minha cara. Meu irmão, tudo com a cara de gol contra do caralho. Assim, ei, tá maneiro? Oh, tô achando bem, mas não. Jogaram errado. Mas mesmo assim eu jogava merda. Depois jogaram o self também. Não, eu ainda não joguei certo. Eu tô doido pra jogar o self porque eu quero muito gostar dele. Eu sou dos caras que gostam do Pifster. Não, eu gosto do Pifster. Quem é isso que não gosta do Pifster? Claro que eu gosto do Pifster. Eu gosto do Rei do Gado pra caralho. O Rei do Gado é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Mas a gente tem uma geração de board gamers que paga a pau pro Pifster, assim, absurdamente. Por nada. Como se, porra, o Kramer e o Kisling são muito, porra. O Kramer é muito mais do que o Pifster, mano. É, o Kramer é foda. Porra, o Kramer, o Kisling, o próprio Vlada. Porra. Antes de falar que o Pifster é foda, eu não tenho que conhecer o Vlada. O manual tá com o material irado. Só que eu nem entendi aqui. Tem umas coisas separadas, assim, não? Não, é porque tem o manual. Tem o manual normal. E tem o suplemento que são com os bônus. Com o que vende bônus. E tem a versão em português e a versão em português de Portugal. O Luiz Felipe Baia é muito escroto. O Kramer nunca fez vacina. Pensa nisso. Ó, o manual... Caralho, maluco. Esse chat não vale porra nenhuma. Fizer! Ó, o manualzudo tá com uma textura gostosinha. A batada? Paster? Tá com cheirinho maneirinho também, ó. Manualzudo, porra. Bonitaço. Bonitaço o manual. Aí você passa do manual e pega os tiles, cara. Põe contra a luz, cara. Tem verniz aplicado em cada tilezinho. Cada tile, porra. Aí, fudeu. Aí tem um suplementozinho aqui. A porra do tile é bonito pra caralho. Aí vem aqui, ó. Tudo com vernizinho aplicado. Eu sou meio que o dia de verniz aplicado. Porra, tem adesivinho. Eu, como diretor de arte, eu pago um pau pro... Irmão, bota verniz na porra toda, né? Não, o negócio não é botar verniz na porra toda. É botar verniz aplicado assim, bonitinho. Só no aldeão que tá lá, porra, comendo a ovelha. Já, porra... Já me ganhou. É igual a edição tradicional. A gente já vai ver, Sônia. Ó, vem uma folhinha de adesivo pra botar nos meeples, não é isso? Olha, que bonito. Adesivozinho. Então, se prepara pra colar coisa e não deixa aquele teu amigo mão torta tocar nisso. O insert me parece funcional. Ó, vem um insertzinho assim, bonitinho, ó. Que já cabem as paradinhas dentro e o saco dos meeples lá pra você chegar e colocar os adesivos do lado. Sacou? Agora vamos aos tiles. Deixa eu tirar essa luvinha. Ó, os tiles vêm com uma luva aqui, ó. Tem aquela luvazinha pra não deixar a parada sambar. O tabuleiro de pontos é o mesmo esquema. Mesmo esquema. Só que com uma artizinha e o verniz aplicado nas coresinhas das cidades da morada ali, ó. Quando eu faço esse tchanarã aqui você vê brilhando o azulzinho. Então o verniz aplicado tá ali. Cheio de tchanarãs. Sacou? Agora nós temos os tiles e o back do tile. Que é igual ao normal lá. É. Só que os tilesinhos quando a gente olha, chat. Eu vou botar mais pertinho. Que a gente dá um xanarã ali, ó. Tudo verniz aplicado. Bonitaço, né? Bonitaço. Eu, eu já falei aqui em algumas lives e tal que eu tenho uma vontade absurda de um dia fazer um quadro com o metrô. Sabe qual é? O jogo metrô? Na verdade não é o metrô porque o metrô os tiles não são tão coloridos e bonitinhos. Mas o Cable Car que é a versão nova do metrô. Sabe qual é? Já jogou o Cable Car? O Cable Car eu nunca jogaria mas não sei qual. O Cable Car são aqueles trenzinhos de rua, né? Que é o bonde o bonde aqui no Brasil e aqui no Rio de Janeiro é igual o bonde de Santa Tereza. E cara você tem as ruazinhas os barzinhos as esquinas os todos dos restaurantes porra fazer um quadro daquilo ali mandar emoldurar e botar na sala fazer um tanto de mesa é sensacional. Agora eu fico aqui aguado de pegar esses tiles todos de Carcassone montar pra fazer um quadro disso cara que vontade disso que vontade que vontade de fazer uma parada dessa onde tu tiver uma casa pra chamar de mim eu faço essa parada eu tinha porque quando quando lá quando eu era pro do Mato eu tinha um Carcassone home made e como eu fiz com o pessoal da Fotosfera que é parceiro lá do escritório onde eu trabalho que eles fizeram duas lâminas de no PS aplicado no PS esse bonitão então eu tenho uma lâmina que são todas as coisinhas cara fica praticamente um posterzão com todos os tiles arrumadinhos tudo que é bonitão nunca botei na parede também mas tá aí jogado em casa em algum canto gente saiu do punch board porra que nem manteiga eu ainda não tive coragem de despunchar o meu porque como eu tenho como eu tenho da eu tenho coisa pra caralho do Carcassone esse aqui eu acho que eu vou manter punchado bonitinho pra guardar de recolha olha essa arte olha essa arte olha essa arte que parada irada essa arte aqui do castelo puta que pariu muito maneiro muito maneiro tá lindo demais a caixa dele é linda demais o verso da caixa deu uma sacada o verso da caixa sim, sim, sim é linda demais esse é um que dá vontade de você catar o Klaus Huger Verde num evento da vida se dá uma autografada por foda vai ser carregante manda pra mim aí uma das jogadoras da equipe do Aftermath de Carcassone vai estar em S vai ajudar lá no campeonato mundial pô, irado só que porra, cara o excesso de bagagem é quase 600 reais eita eu falei pra ela Isabela tu vai trazer uns jogos pra mim ela, pô se tu pagar a bagagem extra eu trago mesmo podemos ver isso aí divide a bagagem extra podemos ver isso aí olha, isso aqui tá muito irado que bagulho irado que parada maneira esses detalhezinhos pra tu colocar um mipo no campo olha que parada maneira olha, é muito lindão tá muito lindão mesmo que maneiro que maneiro e cara sai do sai do do pontibord pronto já joguei no chão sai do pontibord com uma tranquilidade absurda irado acabou o pontibord vai pontibord pro chão ah Fabrício guarda o pontibord porra não gente não 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 olha a igreja igreja não monastério tem o número 20 é que porra de número 20 é esse sonho é que que é esse número 20 porra cara olha a arte da encruzilhada que maneiro o que ele tem assim de diferente é o tile inicial que é um tile duplo tem 20 tiles que são exclusivos ele vem com o nipple do abad que é uma expansão também acho que é exclusivo mas e tem umas setas malucas que eu não entendi qual é ah tem sim tem sim porra nos tiles que tem a a seta você tem um 20 tem um 20 sabe das coisas suave até o tile de caminho reto normal tem sacanagem é só e ah em cima da abadia tem uma bandeirinha com um 20 em cima dos caraca nas estradas tem um povo com saúde saúde pode não estar fudido não é tipo você hoje cara essa porra é ar-condicionado e calor o tempo deu uma esquentada hoje essa porra é verde deu uma esquentada hoje essa porra me zoa cara que maneiro tem um tilezinho que na na estrada tem um grupo uma caravanazinha com uma bandeirinha de 20 uma bandeirinha com 20 caralho agora vou ter que olhar cada tilezinho com uma luta que não enxerga mais porra nenhum porra tem um tile com leão cara caralho maluco os malucos andando com a bandeirinha de 20 ali que foda porra que irado cara tem um tile muito maneiro no tile da cidade tem uma mesa comemorativa lá como se a pessoa estivesse comendo geral fazendo fazendo um jantarzão que foda capricharam mesmo caprichadão tá irada essa arte irada tem as expansões agora aqui o tile da expansão tá com uma cor diferente que é a expansão do rio tem esse negócio das setas que eu ainda ainda não li o manual a expansão do rio tile é mais escuro atrás aí são essas expansões aqui será que a regra do rio é igual a regra não porque não tem peixe não a regra do rio esse tile do rio você começa por ele a expansão do rio não é uma coisa nova eu já eu já tenho eu já tenho ela também da carcação antiga ela vinha junto com a traders and builders se não me engano ou com a traders and builders ou com a anterior ela vinha numa das duas primeiras estimações porra vontade de comprar essa prada pra fazer só um quadrozinho ah cara se um dia você quiser fazer um quadro você tenta pegar uma versão mais velha dele não até mesmo pegar essas artes faz a montagem digital e é isso ah sim sim o Adolfo tem uma camisa do carcaçone ela é meio bizarra mas é maneiro a ideia é maneiro acaba botando bizarra porque a camisa é todo um caminho do carcaçone como se juntasse vários tiles então assim pra vestir fica meio esquisito olha a arte disso aqui não tá lindão tá bem lindão o tile do escuro são os primeiros a serem jogados que bonito ou esse aqui com a pontezinha passando por cima do rio que parada irada que parada irada meu irmão que arte maneira eu tava muito de ouro grande nisso aí quando o ADV me chamou lá pra participar da parada eu fiquei assim tremendo eu fiquei muito feliz de receber é uma série que eu sou muito fã eu gosto pra caramba do carcaçone eu sou meio chato com essas edições especiais é difícil eu comprar uma edição especial pra mim eu tenho a DCN do El Grande e agora tenho essa tirando elas essas duas eu não tenho mais nenhum mas eu acho que pro fã cara a minha primeira edição especial na verdade eu não comprei porque era especial eu comprei porque era a única que tinha vendendo que foi a de 20 anos do El Grande eu lembro quando saiu o 10 anos do Porto Rico também é lindão lindão a do 10 anos eu já tava bem a frente aqui na jogatina e a esperança que a gente tinha que o jogo fosse ficar bonito porque o Porto Rico é aquela parada é o jogo que a gente gosta feio pra cacete muito feio muito feio cara essa arte aqui cara eu não sei se eu vou conseguir fazer isso porque amanhã eu devia ir muito cedo passar com a arena mas eu queria montar isso aqui pra tirar uma foto maneira e botar no Instagram do Aftermath mas eu posso fazer isso na semana que vem na segunda-feira quando eu voltar isso aqui olha que paradinha bucólica a ilhazinha no meio a casinha do lado ali a fazendinha do lado porra deu até vontade de ir pra carcaçone na vida real tu viu que o quem que foi lá foi aquele casal que jogava com a gente aqui no Rio sim a Renata e o Fábio isso a Renata e o Fábio e a Larissa filha deles é Larissa eu sempre eu sempre confundo é Larissa o irmão dela tá sempre aí aqui no chat de vez em quando tá maneiro o irmão dela gosto muito dele sou muito gente boa sim eles tão morando na Bélgica na Bélgica exatamente cara eu me lembro quando ele recebeu a parada lá né que ele é militar né ele falou pô vou ter que ir pra Bélgica aí ele virou assim porra se tu for pra Essen cara fica lá em casa não sei o que em 2000 vai pra Essen depois tu vai lá pra casa vamos conhecer vamos fazer as viagens aí tu fica salivando né aí porra vem a pandemia aí tu não consegue nem passar aquarela com a cabeça tranquila não minha mãe mandou aqui pra mim minha mãe acabou de mandar pra mim a conta d'água porque tem que tá com barreira sanitária né aí eu tenho que provar que eu tenho casa lá né que eu não sou turista minha mãe falou ó se tiver barreira sanitária é isso aqui aí eu chegar com o maior carro de playboy né porque eu ganhei o maior carro de jogador de futebol que eu não sei nem de jeito de ir do outro carro eu tirei foto do carro e mandei pros amigos meus né da galera aqui todo mundo eu sempre te achei babaca eu sempre te achei porque eu era um cara meio cheio de barra aí babaca eu gente mas eu não queria esse carro não mano eu espero que me dê eu nem pedi eu nem queria eu queria o Uno esse aqui tem uma galera embaixo da árvore olha que parada foda tem uma galerinha embaixo da árvore ali ó pá de bobeirinha que parada maneira que parada maneira deixa eu aumentar a claridade aqui é um pessoalzinho embaixo da árvore é muito foda mas aqui já é do normal já não dá pra cara cada time eu tenho um detalhezinho cara tá muito maneiro eu achei maneiro calma cada um é eu achei muito maneiro esse campo que fica entre os tais das cidades aqui achei maneiro muito foda droga os caras capricharam os caras capricharam sacou o talio simples que é o talio de curva tem ali a bandeirolazinha na casa ali comemorando os 20 anos foda punch board punch board é bom pra fazer contenção dentro da caixa cara mas eu acho que essa aqui não vai acontecer não acho que essa aqui a contenção não vai acontecer não botar embaixo de repente é vamos fazer um test drive aqui tem um certezinho aqui eu acho que não eu acho que não porque eu acho que ele encaixa o Léo Rossi fazia isso direto guardado a porra do insert embaixo pra subir mas eu acho que esse aqui não faz não faz essa parada eu acho porra aqui tem dois aqui tem dois monastérios soltos naquele monastério sem caminho pra chegar pô e esse tem a casinha do lado com a banheirinha pra mim olha que parada muito legal olha que parada muito foda o reto com a galerinha caminhando muito maneiro já era caprichada legal cada detalhezinho do jogo muito legal quanto é que está o preço dele de venda 300 pratas no atual mundo é assim é foda porque 300 pratas eu ainda acho um preço aceitável não sei se pra um carcaçone mas eu acho pra uma edição de aniversário mas pra uma edição de aniversário eu acho que vale até porque 300 pratas foi o preço que eu paguei no True The Ages quando ele chegou no Brasil eu paguei 300 pratas no True The Ages o carcaçone está o mesmo preço do True The Ages quando ele chegou no mercado o Marquinhos o Marquinhos falou no chat que os tiles tem referência a Marco Polo a Stoney tem referência a vários jogos é muito legal é pra observar cada tilezinho e tentar pescar o easter egg porra aí fodeu vamos ter que jogar com lupa cara não já vamos fazer isso um dia vamos pegar com uma lupinha e vou ficar tile por tile pra ver qual é porra tá com o tempo ao livro esse aqui é o tile inicial é o grandão tô com delay demais já não consigo ver tem que esperar aparecer uma ele tem um esquema de 20 anos muito maneiro muito maneiro bem maneiro mesmo que irado aí tem um vintão ali né tipo 20 cento e fox é maneiro aqui ó tem tem a tal da seta essa seta é expansão não é não não cara essa seta é da é alguma alguma coisa nova dessa caixa porque ela tem no manualzinho da extra ele fala dessas setas mas eu ainda não li eu vi só que tem referência a elas mas ainda não li mas elas estão bem feitas também estão iradas 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 bem maneiras bem maneiras suami hoje aí cacá a gente foi ver uma estrutura no Rio de Janeiro pra gente poder fazer umas paradas bem maneiras quando puder aglomerar só diga isso pra fazer churrascão e esse aqui cara que esse cara ele foi apertar um tá e saiu o outro esse aqui é muito maneiro tem a mesinha tem uma mesinha do lado de fora ali ó a mesinha aqui comemorando que parada maneira a peça de quatro saídas eles meteram uma arvorezinha no meio muito maneiro muito maneiro muito maneiro ah aqui tá a referência do caçador e do coletor eu vejo botar os mamuts aqui ó já botaram os mamuts aqui dando uma voltinha tem um tile que tem um leão em cima da pedra um leão e uns e uns cervos passeando que trabalho irado que trabalho irado agora vai ter que ter uma paciência vai ter que ter uma paciência para colar os tiles eu praticamente não tenho essa paciência isso aí morreu lá no hammer para atacar quando eu tinha que decalcar as infantarias lá agora aqui tem uma prada que é irada ó esse tile aqui que é aquele tile grandão de cidade isso aqui tá bem legal outro insert isso aqui vem pra cá essa é a expansão do rio isso aqui entra de ladinho será que entra de ladinho entrou porra coloquei aqui de ladinho show eu acho que não dá pra colocar embaixo porque esse insert ele encaixa direitinho com a dobrazinha da caixa que aí ele não cai ó tá vendo chat o insert aqui ó ele encaixa direitinho com a dobrazinha azul aí não sai ó boa noite xamux fala xamux eu acho que é ele parece que é ele saudade por também aí não cai o insert sabe qual é o insert fica travadinho ali embaixo isso aqui encaixa aqui assim encaixa isso aqui é de ladinho olha que parada maneira vamos lá então tchau O insert ficou de boaça, aqui eu deixei a expansão, aqui eu botei todo mundo que sobrou e entrou aqui, e aqui em cima entrou os nipples. O plasticozinho eu vou guardar aqui dentro, com carinho, marcador de pontos entra aqui, tranquilinho, o adesivo tem que guardar, senão tu vai jogar fora e vai fazer erro, isso aqui eu posso jogar fora, o manual, suplemento. A cidade de Carcaçônia, para que serve as setinhas azuis? Não, não tem nada aqui falando sobre as setinhas azuis não. Mão nesse... Ah, deixa eu achar, então você vai... Ah, já achei aqui, ó. Expansão comemorativa, símbolos de edificação comemorativa. Ah, são as edificações diferenciadas. Sacou? Para comemorar os 20 anos da primeira edição do jogo, nesta versão não só embelecemos e melhoramos os componentes, como também incorporamos 20 novas peças. Já terás visto as cinco novas peças do Rio, entre elas uma que vale por duas, beleza? Vejamos agora quais são as outras peças da nova mini expansão. Estas peças são umas pequenas homenagens às três grandes expansões de Carcaçônia, que talvez já conheças. Essa aqui é a portuguesa de Portugal. Mas não é necessário que as conheças para poderes desfrutar desta expansão. Componente de preparação. Essa expansão é composta por 15 peças divididas em três tipos. São cinco peças cada um. Cada um desses tipos está identificado por um símbolo novo. Mistura estas 15 peças no território conjuntamente com o do jogo base e inicia a partida de modo habitual. Aí ele vem dizendo aqui o que cada uma fazia. Colocar um seguidor. Em vez de colocar um seguidor como sempre, a peça recém colocada, podes colocar o seguidor junto a outro seguidor teu que já esteja em jogo. Dessa forma, terá dois seguidores na mesma zona. Tem umas sacanagenzinhas diferentes de régua. O que poderá ajudar-te a conseguir uma maioria e ficares com pontos só para ti. Pô, tá que nem o Thor falando. Ajudar e pegar-te... Não permite colocar um terceiro seguidor num sítio que já tenha dois seguidores. É aquela parada, se tu botar essa peça e for um castelo, tu pode botar um seguidor teu lá. Aí tu vai pontuar duas vezes. Tu pode pontuar duas vezes, se tu tiver dois seguidores teus ali. Em vez de colocar um seguidor, a peça recém colocada pode colocar um seguidor em qualquer outra zona que esteja livre. para completar em qualquer outro lugar do terreno do jogo. Ah tá, tem uma peça especial que quando você coloca, você pode colocar em outro local. Entendi. E a outra que você ativa uma pontuação. Você bota aquela peça e faz uma pontuação. Não. Voltei que você não tá te ouvindo. Não, ele botou aqui resumo. Se ativares esse símbolo ao terminar o seu turno atual, jogarás outro turno por inteiro. Quando tu colocar o Frank Sinatra? Isso aí. Tu tem que tirar os maconhas dele. Se ativar esse símbolo, compadre, ao terminar o seu turno atual, filho da puta, jogará outro turno inteiro. Quando tu colocar o Frank Sinatra? Isso aí. Tu tem que tirar os maconhas dele. Se tiver esse símbolo, se ativar esse símbolo, pode colocar o seu seguidor junto a outro seguidor que já tenha no terreno do jogo. Assim, essa zona passa a ter dois seguidores. Não pode haver mais do que tá. Você não pode botar o terceiro seguidor, tá bom. Se ativar esse símbolo, pode colocar o teu seguidor numa zona livre em qualquer lugar. Beleza, ele faz um resumo do que é a parada. É, vai fazer um tchanarã a mais, né? Aham. Se você quiser, você pode usar. Se não quiser, você pode desminorar e deixar o bagulho rodar. Essa é a edição de Carcassonne de 20 anos. Irada, limpa. Cara, irada. Tá bem maneira mesmo. Tá bem maneira mesmo. Tá bonito pra cacete. Olha essa caixa, mano. Porra, mano. Isso aqui ficando de ladinho na estante. Agora, se tu ficar puto e deixar de costas, tá irado também. Tá irado, tá irado, tá irado. Tá irado. Tchau. Tchau.